A gente vai direto então para o Hospital Sírio-Libanês, a Elaine Freires já está por lá, trouxe há pouco as primeiras informações que começam a circular, né Elaine? Imagino que nesse começo de dia somente a movimentação da imprensa, há algum parente, há amigos também chegando até aí no hospital, ou por enquanto essa movimentação da imprensa? Bom dia. Bom dia, Carla. Por enquanto apenas a imprensa por aqui. Claro, aguardada ainda a chegada de familiares e amigos para prestarem as últimas homenagens. Josuários que faleceu às 2h20 da manhã, de acordo com um boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Sírio-Libanês, aqui na região central da capital paulista, onde o humorista estava internado desde o dia 28 de julho. Ele estava tratando uma pneumonia. As causas da morte oficiais ainda não foram divulgadas. O que a gente tem de informação até agora é o que a própria família já divulgou, né? A ex-mulher dele, a Flávia Pedras, fez um comunicado nas redes sociais ainda na madrugada. Ela primeiro informou, depois a assessoria do hospital aqui confirmou o falecimento do humorista. E ela disse que o velório, o adeus, será restrito apenas aos familiares e amigos. Os próximos procedimentos, onde que vai ser, como é que vai ser esse adeus a Jô Soares, a gente ainda não tem essas informações, Carla. Por enquanto, apenas há um movimento aqui de pessoas que chegam para consultas normais aqui de rotina no hospital, mas ainda não há qualquer familiar de Jô Soares. Ele que nos deixou os 84 anos de idade, nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Teve passagens por diversas emissoras do país inteiro. Uma carreira brilhante, brilhante há pouco, né? Para descrever o que foi Jô Soares. Ele que trabalhou com diversos artistas e foi marcado, sobretudo, pela sua trajetória como um grande entrevistador, né? Que é essa grande marca que nos deixa, né? Esse legado, ele que falava vários idiomas, sempre com aquelas entrevistas muito curiosas, né? Ele se apresentava ali para deixar até mesmo seus entrevistados mais à vontade. Ele conversava, brincava, aquele humor que só ele tinha, que deixa muitas saudades nos dias de hoje. A gente volta com mais informações, assim, que a gente souber direitinho sobre as causas da morte que ainda não foram divulgadas e até mesmo as informações de velório, sepultamento, tudo isso ainda reservado à família. Pelo menos essas são as informações iniciais. Exatamente, é. Elayne, a gente não sabe, como você disse, a causa da morte, mas a gente tem a informação de que esse artista, como o Ivan Brandão descreveu muito bem, né? Há pouco. É difícil a gente definir Jô Soares com uma profissão, com uma área de atuação. Então, ele era, ele é, vai sempre ser um grande artista. A gente sabe que o Jô permaneceu internado por alguns dias, né? Desde o fim do mês passado, por causa de uma pneumonia, é isso? É, ele estava internado desde o dia 28 de julho, tratando uma pneumonia aqui no hospital, o corpo clínico acompanhando, a gente não tem ainda os detalhes sobre quais eram, né, os últimos, como é que estava o quadro dele nos últimos dias, complicações, até mesmo há uma expectativa, né, para que se tenha uma coletiva de imprensa para entender, de fato, quais foram as últimas complicações que resultaram no quadro de hoje, às 2h20 da manhã, na morte de Jô Soares, aos 84 anos de idade. Obrigada, Elaine, até mais tarde.